Negociar dívidas sempre foi motivo de estresse, constrangimento e filas. Mas isso já virou passado. Chegou o Liquidado, o site que negocia suas dívidas aonde você estiver. Sem filas, estresse e boletos. Recebeu uma ligação sugerindo nosso endereço eletrônico? Seja bem-vindo! Pesquise os débitos registrados, negocie em tempo real e programe o depósito de seu cheque em apenas um clique. Liquidado, o único sem filas, sem estresse e sem boletos. Inscreva-se no canal.